Fala minha galera massa, o que que tá falando? E aí, Chão. Ô, minha brother. E aí, rapaz? Vai pra onde, sacana? Valeu. Ô, qual sua novidade? Rapaz, eu te contava, eu botei uma câmera lá em casa. Estourou, botei uma câmera? Foi. Lá em casa tem sete, minha amiga. Porra, sete câmeras? Não, não, não. Sete vizinha pupoqueira monitorando minha vida. Porra. Xalá.